Eu coloquei meu nome na rosa, tá? Se alguém esquecer, lembrar, vai falar lá. E agora o trato vai ser assim, ó. Se vocês quiserem, vai ser bem legal. Porque eu convido vocês para entrar aí na faculdade. Parabéns, você acabou de entrar na faculdade. Parabéns. Não tem vestido lá, tem nada. Não tem vestido lá. Não tem vestido lá. Tem alguém vestido médio aqui? Tem gente vestido médio? Você entrava na faculdade, cara. Chora, hein? Louco para entrar, né? Muito bem. Gosto disso. Eu vou falar assim, ó. Começa assim, eu vou entrar. Já ajuda. Isso já ajuda. Já é uma parte assim. Então, manda ver. O negócio é, fiz um convívio mesmo. Coloca vocês dentro para sentir o gostinho. Só que, isso aqui é uma faculdade de geologia. E aqui se formam os geólogos. Então, eu estudei nessa faculdade. Então, foi aqui que eu estudei. E estudei em escola estadual também, só para avisar. Tá legal? Então, não é capaz que se esforce e faz por outros. Então, a gente vai dar uma palestra. E eu vou tratar vocês como alunos de faculdade. Sempre dá certo. Você vai ver que não é tão difícil assim. Vou tratar como cientista, às vezes. A gente vai tratar de assuntos muito complexos. A gente vai desenvolver meio assunto aqui na lousa, no bate-papo. Tá bom? Beleza? Levanta o celular. Vamos te ligar, né? Para ficar mais fácil. Depois, você tira o copo. Deixa só o professor lá na brincadeira. E aí, a gente faz um negócio, um negócio. Muito bem, muito bem. Aí, assim vai. Quer fazer alguma pergunta? Levanta a mão. Me chama pelo nome. Se for o caso, vou perguntar o nome para a gente se conhecendo. Tá bom? E aí, a gente vai tratando de matéria legal. Meia hora, no máximo, rapidinho. Que horas você tem que ir embora? Tem tempo. Tem tempo? Nós vamos no MAC também. Ah, então tá. Então, no meio a linha de palé, é só para a gente entender algumas coisas. E a partir daí, também, se for esclarecendo a respeito de algumas situações que a gente vai conversar a respeito disso aqui. Primeiro, porque é uma posição que tem a ver com todo mundo, né? Não adianta. Todo mundo mora num planeta chamado... Terra. Muito bem. E eu vou tratar só do planeta Terra. Tá legal? Vocês viram ali um dinossauro, não foi isso? Isso. Dinossauro. Muito bem. Vocês viram também o meteorito ali, não foi? Meteorito. Não parece que tem 628 quilos. Não parece que tem 628 quilos, bem legal. Bem legal isso, não parece. Eu vou explicar por que ele tem 628 quilos sem parecer.